Olá, vamos conversar um pouco sobre um mercado bilionário e que no Brasil movimenta cerca de 70 bilhões de reais. O mercado de combustível. O que todos estes veículos têm em comum? Todos necessitam de combustível para se locomover. Porém, a cada dia, o valor do combustível está aumentando e toda a sociedade faz o possível para fugir destes elevados preços. Muitos chegam a trocar de posto de abastecimento por causa de centavos de diferença. Com certeza você conhece alguém assim. O Brasil possui atualmente a segunda maior frota de carro do mundo, sendo fabricado 11 milhões de carros novos por ano. Você vai conhecer agora uma solução de obter uma real economia de combustível e uma redução da poluição atmosférica, temas que diariamente são manchetes em toda a mídia. Um produto que foi desenvolvido há mais de 30 anos e tem sido usado até hoje está revolucionando o mundo com sua eficácia. São as MPG Caps. Com esse tablete simples e fácil de usar, esse produto não só vai gerar economia ao seu veículo, como também uma série de benefícios. Primeiramente, observe o funcionamento do produto na explicação do nosso consultor técnico, o Sr. Jerry Lang. Um dos melhores consultores em combustão do mundo. Meu nome é Jerry Lang. Sou consultor técnico da FFI e gostaria de explicar como as MPG Caps funcionam. Se você observar a ação de um automóvel comum ou a combustão interna de um motor, os quatro ciclos envolvidos são o ciclo de entrada, o ciclo de compressão, o ciclo da força e o ciclo da exaustão. O que realmente pode acontecer em um automóvel comum sem as MPG Caps é este ciclo não completar a total queima na câmara de combustão. De fato, se você retirar o distribuidor de exaustão da maioria dos motores com combustão interna, você verá o fogo saindo do sistema de exaustão durante este ciclo. Agora, uma vez que uma MPG Caps é colocada, seja gasolina ou diesel e dispersado no combustível, este se transforma num transportador, levando a MPG Caps, que é um catalisador, para dentro da câmara de combustão. Na câmara, o catalisador acelera a combustão, fazendo com que ela se complete. Isto rende mais cavalos de força, além de também não permitir que tanto calor saia na exaustão. A temperatura de exaustão diminui e aumenta a eficiência do motor, tanto na economia quanto em cavalos de força. Eu testei as MPG Caps extensivamente e comprovei que elas garantidamente funcionam. Realmente, o produto é fantástico, trazendo quatro grandes benefícios. Reduz o consumo garantido de 7 a 14%, porém, em alguns casos, pode chegar a mais de 20%. Aumenta a potência do veículo de 15 a 20%, melhorando o seu desempenho. Com a descarbonização, vai diminuir o desgaste mecânico do motor, aumentando a vida útil do mesmo. Reduz a emissão de gases poluentes em média de 75%, proporcionando a todos o benefício de um ar mais puro. Então, eu lhe pergunto, quanto vale o ar que você respira? Quem que você conhece que troca de posto de abastecimento por causa de 1, 2, 3 centavos do valor do combustível? Quem não gostaria de ter o carro um pouco mais potente com a otimização da queima do combustível? E por trás desse maravilhoso produto, existe uma empresa que está crescendo rapidamente em todo o mundo. A FFI, Fuel Freedom International. Fundada em novembro de 2005 por Wendy Lewis e Randy Ray, casal empreendedor que teve a visão de adquirir a patente mundial e exclusiva desse produto, a empresa tem sede própria na Flórida, Estados Unidos, com mais de 2 mil metros quadrados. Duas fábricas de produção, investimento de mais de 1 milhão e meio de dólares em servidores de internet, e já está distribuindo os produtos para mais de 200 países. E com filial no Brasil, localizada em São Paulo, no World Trade Center, a FFI do Brasil Limitada, gerando um melhor suporte e um melhor apoio aos seus distribuidores. E com tudo isso, existe uma grande oportunidade de negócio. Baseado na logística de vendas diretas, você pode se tornar um franqueado da FFI e obter ganhos em comercializar esse produto aos seus parentes e amigos. A empresa possui um plano de compensação financeiro extraordinário, lhe proporcionando um rendimento que pode ser desde uma renda extra ou até te levar à independência financeira. E tudo isso dependendo exclusivamente do seu esforço. Ao se tornar um franqueado, você recebe um website em mais de 20 línguas, em que você pode divulgar a todos do seu relacionamento em qualquer parte do mundo. Você também pode convidar pessoas a serem parceiros de negócios, ou seja, franquear seus amigos, e com isso, formar um grupo em que você poderá ganhar comissões sobre todo o faturamento produzido por esse grupo. Além disso, a empresa criou um plano de carreira aos associados. Ao franquear dois amigos, você se qualifica no nível de bronze, onde começa daí a ter o direito ao percentual de produção do grupo formado por você. Ao franquear seis pessoas, a FFI reconhece que você está envolvendo mais pessoas a divulgarem o produto. Daí, você é qualificado como Silver, e passa a receber um bônus extra de 20% do que estas seis ou mais pessoas estão ganhando. E ainda, ao cadastrar 12 pessoas no seu website, você passa a ser um executivo gold, e obtém 20% do volume gerado dessas 12 pessoas que você convidou, mais 20% de todas as pessoas que essas 12 convidaram. Nesse patamar, sua bonificação está bem interessante. Porém, ainda existem mais dois níveis no plano de carreira. O Platinum e o Diamante. Que ao chegar nesses patamares, você estará a um passo da independência financeira. Imagine o tamanho do mercado que você pode alcançar. O Brasil tem a segunda maior frota de veículos do mundo, e o mercado está crescendo a cada dia. E o que todos esses veículos têm em comum, além da necessidade de combustível para se locomover. Todos eles poluem o meio ambiente. É realmente um produto que toda a humanidade necessita. É uma grande tendência de mercado. Seja você também mais um propagador de uma forma de reduzir a emissão de gases. Você tem o tempo suficiente que gostaria de estar com sua família? Você ganha o que realmente merece? A FFI lhe oferece um grande negócio para você atingir a sua liberdade econômica e financeira e realizar os seus sonhos. Obrigado.